O Brasil, o Rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto, mostrou-se o socorro na lucha Assim não tememos que a terra espremece Se os montes desagam caindo nos mares Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Quem pode afalar, Deus está no seu meio Já bem antes da aurora, Ele vem ajudar Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo A cidade de Deus, a morada do Altíssimo